Os Cicos 7 A moda tá ultrapassada Agora os menor tá pra frente Tão tudo roubando Padrão Padrão de carga Padrão Padrão de carga Padrão Padrão de carga Padrão de carga Padrão de carga L田ki Padrão de carga O mano já é e o golpista É pitbull deман Padrão Padrão de carga Padrão Padrão de carga Vai na pista, rouba tudo, se deixar engressar Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Ai, calica, o que é isso do YouTube? O que é isso do YouTube? A moda tá ultrapassada, agora o meu não tá pra frente Então tudo urbano, padrão Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga O Chiquequeiro, 19, é pichibundi O mano joga e o golpista, é pichibundi Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Vai na pista, rouba tudo, se deixar engressar Padrão, padrão de caga 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 Com babado não nega Mas é um racing, é só... O Chiqueiro, 19, é só... Tchau, tchau.